Música Dá-me a BBA que eu tanto anelo Por seu caminho quero sempre andar E suas palavras são a grata nova Que Jesus Cristo veio anunciar Dá-me a BBA, livro tão precioso Doutrina santa, fonte ande-lou E seus ensinos são deleite e gozo E nos conduzem para o bom Jesus Dá-me a BBA, verá eu preciso Por do pecado me põe na Libra E suas palavras são tão poderosas E minha alma podem renovar Dá-me a BBA, livro tão precioso Doutrina santa, fonte ande-lou E seus ensinos são deleite e gozo Eles conduzem para o bom Jesus Dá-me a BBA, que meu guia seja E nesta vida, meu caminho e luz E seus ensinos, o brilhantes astros Que me conduzam para o pé da cruz Dá-me a BBA, livro tão precioso Doutrina santa, fonte ande-lou E seus ensinos são deleite e gozo E nos conduzem para o bom Jesus Doutrina santa, fonte ande-lou